Digamos que a posição de uma partícula em função do tempo é dada por esta expressão aqui. Menos d elevado a menos t, mais c elevado a 4, sobre c ao quadrado mais 1, em que c e d são ambos valores constantes e maiores do que 1. Então, o que quero fazer ao longo deste vídeo é ver o que é que podemos inferir com base nesta expressão, com base nesta definição de função que temos aqui. E a primeira coisa em que quero que pensem é qual é a posição inicial, a posição inicial da partícula. Como expressar a posição inicial em termos de c e de d e tentar simplificar a expressão? Então, encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo e a tentarem encontrar uma expressão para a posição inicial da partícula. Bem, a posição inicial é o valor da posição quando o tempo é igual a zero. Por isso, essencialmente, basta determinar p de zero. E p de zero vai ser igual a menos d elevado a menos zero, que é zero, mais c elevado a 4, sobre c ao quadrado mais 1. Bem, d elevado a zero, isso é 1, uma vez que sabemos que d é diferente de zero. Então, sabemos que este valor é possível de ser definido. Qualquer valor diferente de zero elevado a zero vai ser 1. E, na verdade, isto é algo que dá origem a algum debate. O valor de zero elevado a zero. Mas nós aqui podemos dizer com segurança que este valor vai ser igual a 1. E, sendo assim, o numerador aqui simplifica-se. Simplifica-se para... Isto é igual a... Vou mudar aqui a ordem de escrita destes dois termos. Vou colocar antes c elevado a 4, menos 1, sobre c ao quadrado mais 1. E agora, é provável que vos chame a atenção que isto é uma diferença de quadrados. É possível escrever isto como c ao quadrado ao quadrado, menos 1 ao quadrado, sobre c ao quadrado mais 1. E isto é a mesma coisa que c ao quadrado mais 1, vezes c ao quadrado menos 1. Tudo isto sobre c ao quadrado mais 1. E, como podem ver, temos um c ao quadrado mais 1 no numerador e no denominador. Por isso, é possível simplificar. E, assim, a posição inicial da partícula vai ser c ao quadrado menos 1. O que acabou por ficar simplificado de forma muito simpática. Reparem que c é maior que 1. Logo, c ao quadrado mais 1 será, de certeza, maior que 0. Pelo que fica a garantir que o denominador nunca será igual a 0. Agora, a próxima pergunta que vos quero fazer é... Ok, sabemos que a posição inicial, quando o tempo é igual a 0, sabemos que a posição da partícula vai ser em c ao quadrado menos 1. Mas o que é que acontece a seguir? Será que o valor da posição aumenta? Será que diminui? Ou será que o valor da posição aumenta e depois diminui? Ou diminui e depois aumenta? Então, encorajo-vos a fazerem pausa no vídeo agora e a pensarem sobre o que é que acontece à posição da partícula. Se aumenta, se diminui ou se faz outra coisa qualquer. Bem, vamos responder à questão sobre o que é que acontece ao valor da posição da partícula após a posição inicial. E, na verdade, só temos que concentrar-nos neste termo aqui, este d elevado a menos t. Esta é a única parte que está realmente a ser influenciada por t. Todas as outras coisas permanecem iguais ao longo do tempo. Então, o que é que acontece a d elevado a menos t? E é de propósito, estou a ignorar este sinal de menos para já. Depois, voltamos a ele. O que é que acontece a esta parte? A este primeiro termo, à medida que t aumenta? À medida que vai de zero em diante? E, para ser mais fácil pensar nisto, vamos fazer a representação gráfica. Vamos ver a representação gráfica da função d elevado a menos t. Bem, sabemos que d é maior do que 1. Então, quando t é igual a zero... Ou seja, aqui neste eixo temos t. E aqui neste eixo vamos ter d elevado a menos t. Quando t é igual a zero, isto vai ser igual a 1. Já tínhamos visto isto. Agora, o que é que acontece quando t aumenta? Digamos, quando t aumenta uma unidade. Bem, isto agora vai ser d elevado a menos 1. que é a mesma coisa que 1 sobre d. E, apesar de não sabermos o valor exato de d, sabemos que d é maior do que 1. E, sendo assim, 1 sobre d vai ser menor do que 1. Então, digamos que 1 sobre d é algures aqui. 1 sobre d. Portanto, vai ser algo parecido com isto. E depois, quando t é igual a 2, será 1 sobre d ao quadrado, que será algures por aqui. E, como podem ver, o que este termo está a fazer, à medida que t aumenta, à medida que t aumenta, d elevado a menos t é estritamente decrescente. É estritamente decrescente. E, mais uma vez, nós sabemos que é assim, por d ser maior do que 1. Este termo aqui é estritamente decrescente. Mas, atenção que este termo não está a ser adicionado, mas sim subtraído. Eu disse que voltávamos aqui ao sinal de menos. Estamos a subtrair d elevado a menos t, desde o início que estamos a subtrair. No início, isto começa em 1. Então, subtraímos 1. E, depois, começamos a subtrair valores positivos, mas cada vez mais pequenos, cada vez mais próximos de zero. Então, se isto é decrescente, se estes valores estão a diminuir, mas estamos a subtraí-los, se estamos a subtrair valores cada vez menores, isto tudo aqui, o simétrico deste termo vai estar a aumentar. Então, é crescente. Crescente. Uma outra maneira de pensar sobre isto. Se quiséssemos fazer a representação gráfica de menos d elevado a menos t, seria algo assim. Seria apenas o simétrico desta representação, que já fizemos aqui, assim, toda esta parte aqui, este termo, menos d elevado a menos t, está sempre a aumentar. E sabemos que todas estas outras coisas, bem, estes termos acabam por ser fixos, digamos assim. Então, toda esta expressão está sempre a crescer. Agora, a última coisa que vos quero perguntar é, qual é o valor máximo aqui? Qual é o valor aqui, que nunca será capaz de alcançar? Pode até chegar lá perto, mas nunca lá chegará, efetivamente. Bem, já sabemos que os valores aumentam. Mas vamos pensar só sobre o que é que acontece quando t corresponde a valores realmente muito, muito grandes. Podemos pensar nisto como t estará a aproximar-se do infinito. Bom, mais uma vez, vamos olhar para este termo, d elevado a menos t. Podemos constatar que d elevado a menos t, à medida que t vai ficando maior e maior e maior, os valores são positivos, mas estão cada vez mais próximos de zero. Este termo aqui aproxima-se de zero. Aproxima-se de zero à medida que t tende para o infinito. À medida que t tende para o infinito. Bem, se está a aproximar-se de zero, isso significa que vamos subtrair valores cada vez mais próximos de zero. Então, tudo isto aqui a amarelo, menos d elevado a menos t, está a aumentar, mas está a aumentar a uma velocidade ou a uma taxa cada vez menor. Está a aumentar de forma cada vez mais lenta. Portanto, isto aqui é menos d elevado a menos t. Aqui mesmo. Podemos ver que aumenta, mas nunca o suficiente, de forma a chegar ao eixo horizontal de t. Aqui. E, por isso, se pensarmos nisto como t estará a aproximar-se do infinito, isto tudo aqui aproxima-se de zero. E o valor da posição aproxima-se, mas nunca chega a c elevado a 4 sobre c ao quadrado mais 1. Então, uma maneira de ver isto é está a aproximar-se, mas nunca atinge o valor de c elevado a 4 sobre c ao quadrado mais 1.